Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, prazer em mais um vídeo de Endling pra você. E vamos continuar aqui a nossa jornada com a mamãe raposa e seus fofos filhotes. Olá, vamos? Eu vou pra noite 25, cuidado com os predadores. Os predadores é o de menos, o foda é as armadilhas e a coruja. Coruja não, o doidão. Noite 26. Noite 26, podia achar que era noite 25. Bom, deixa eu ver. Bom, tá dizendo que tem coisa pra lá, vamos pra lá então. O cara tá ali em cima? Tá. Coruja. Será que mataram a coruja, malandro? Eu escutei o tiro. Eita. O que aconteceu aqui? Será que ele mataram as pessoas que estavam aqui? Os caras da Corp, sei lá das quantas. Eles deram um tiro pro alto, né? Filha da puta, o cara tá me seguindo ainda, filha da puta. Tá de pé, cara. Mata barancu. Eles se mataram, né? Não dá pra ver. Porra. Então, agora eu vi quem era a pessoa que ficava ali e o... O jogo... É, falava que era um... Tinha um mano por perto. Porra, um... Poder se o mano, filho da puta, porra do... Pra lá. Porra do... O pombo foi embora. Tomou alguma coisa. Ó, tem comida ali em cima também. Ah! Porra! Porra chegando naquela comida ali. Ela tá pelo outro... Porra, tá... Não, tá muito longe. Vale nem a pena querer ir pra lá. Vamos descer aqui, ó. E ali a gente vai dar de cara com as frutinhas. Comam aí, vai. Eu nem vou usar a toca do... Do texugo pra ir pra outro canto. E... Correu o risco de, tipo... Só perder tempo. Caralho, que merda. Rapidão, mano. Ele vira muito rápido. Mais lixo. Acho que com isso aqui eles enchem a pancinha, né? Ou não? Faltando um pouco. Ó, o jogo já mostrou a toca. Quer dizer que eu já posso voltar pra toca. Vamos voltar pra toca e vamos pra próxima noite. Essa noite aqui não parece que vai ter nada, não. O traço já era pra ter aparecido. E não faltam mais habilidade pra eu aprender. Eu não sei se esse jogo tem algum tipo de coletável. Sem ideia. Ele fica doidão. Ó, o... O... O filho da puta de amarelo tá ali. Caso, vamos dormir. Vamos dormir mesmo. Ih, tá chovendo. Sai. A gente deve ser disponível. Elas ajudam a sobreviver. Tô ligado. Como é, a minhoquinha de vez em quando, né? Ajuda bastante. Opa! Traço do meu filhote. E o cara tá ali em cima? Tá ali em cima. Mas é pra baixo. Em cima não. Vamos lá, crianças. Já armaram a armadilha de novo. Vou pegar um pouquinho esse pombo. Um morto. Tudo balançante. Vamos aí. Essas frutas aí. Isso. Ele deu uma coisa pra ela beber. Tudo que dá a entender é que essa garota aí é filha do cara, né? Tá. Deixa o buraco de minhoca aí. Sai daí, crianças. Consegui esse... Consegui esse... Posso... Não precisa de comida agora. Então não vamos simplesmente desperdiçar focos de comida. Mano ali, ó. Mano e o cachorro. O que é que é aquilo? O que é aquilo? O que é isso? Comida. Tipo, um pedaço. Parece rato morto. Será que ele... Ah, será que quando ele... Ela vomitou. Ela vomitou, seja lá o quê. É, o próximo traço sempre está em sequência do... O primeiro, né? Ó, mais traço... Mais traço, mais comida ali. São ratos. Parecem ratos. Pelo menos... Olhando aqui parecem ratos. Isso é lixo. Ah, indica que a garota está doente, né? Indica que a garota está doente. É rato. É um rato. Bom, melhor comer rato do que comer lixo, né? Quer dizer... Bom, não sei, né? Por que ela está assim? Normalmente ela fica assim quando ela está em alerta. Bom, eu vou vir pelo caminho que eu... Eu trilhei. Estão cheios, não querem mais. Estão. Vou ir para lá. Está pensou? O cachorro vem doidão ali correndo por cima de mim. E pior que eu esqueci de deixar a minha... A marca para o cara não... Eu acho que ele está por perto. Se bem que toca como um rock, né? Quando ele está por perto. A música dele é diferente. Ela latiu, mas não fez barulho. Está atento. Está atento porque esse porra pode estar em qualquer lugar. E ele vem correndo que nem um louco, né? Tem isso também. Ele vem correndo que nem um louco. Ah, mamãe... Deixa aí. Eles comem as duas. Quer dizer, normalmente a dela já enche, né? Ah, mas ele comeu a minha primeiro. Estão cheios. Satisfeitos. Vamos para casa dormir. Passou rápido esse dia, né? Eu tive a sensação que esse dia aqui passou rápido. Olha ele ali, filha da puta. Ele tem um machado, né? Olha lá, ela ficou olhando para fora. Bom, enfim. A gente vai para a próxima noite. Mas isso aí... Noite 27? Aqui, não. Caso... 7, 28. Falta só um odor, né? O Doris. A gente vai para a próxima noite. Mas isso aí fica para o próximo episódio. Então... Bom, por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve, se você gostou. Compartilha. Ou desliga, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.